Olá estudante, tudo bem com você? Que bom ter você aqui comigo no Dever em Casa na TV. Sou a professora Ivo Nilza de Língua Portuguesa. O tema de nossa aula hoje é uma palavra muito sentidos. Mas antes de entrarmos nesse assunto, vá colocando seu nome na lista de presença. É só apontar a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela, preencher o formulário e enviar. Você precisará ainda de um caderno, lápis e borracha para fazer as anotações que você achar necessárias. Então, se você ainda não separou esses materiais, faça isso agora. Esta aula é destinada para os estudantes do quinto ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais. E a habilidade da BNCC que iremos trabalhar é Identificar o caráter polissêmico das palavras. Uma mesma palavra tem diferentes significados de acordo com o contexto de uso. Comparando o significado de determinados termos utilizados nas áreas científicas Com esses mesmos termos utilizados na linguagem usual Os objetivos da aula são Perceber que existem palavras com a mesma grafia, mas com significados diferentes Aprender o conceito de polissemia Relembrar o que é substantivo e verbo Apresentações feitas Vamos à aula! Bem, estudante! Para iniciarmos nossa conversa sobre o conteúdo de hoje Trouxe uma história escrita pela autora Ruth Rocha O menino que aprendeu a ver Ruth Rocha se tornou autora por incentivo de uma amiga Antes, ela trabalhava como orientadora educacional em uma escola Ela sempre gostou de contar histórias E muitas eram escritas por ela A amiga, vendo esse talento, a incentivou a publicar suas histórias E assim surgiu a autora de livros infantis, Ruth Rocha Eu gosto muito de ler os livros escritos por ela Te dou um conselho Vá o quanto antes à biblioteca de sua escola ou de sua cidade E peça para lê-los também Tenho certeza que você não irá se arrepender Eu trouxe aqui para você a capa do livro da historinha que nós vamos ouvir agora O menino que aprendeu a ver João vivia espantado Que mundo mais engraçado Quanta coisa que há no mundo Há coisas que a gente entende E coisas que a gente não entende João queria saber o que havia escrito nas placas Vivia perguntando a sua mãe A mãe de João disse que ele precisava ir para a escola Para aprender todas as coisas No dia seguinte, João foi para o colégio Quando chegaram na esquina, a mãe de João falou Temos que tomar o ônibus Será que vai demorar? Mas que ônibus, mamãe? Nós teremos que tomar? O que vai para a sua escola? E como é que você sabe o que vai para a minha escola? Eu olho o que está escrito na placa Rio Bonito No primeiro dia na escola A professora mostrou um cartaz que tinha a letra A E a palavra AVE Ela falava A AVE E as crianças repetiam Quando João saiu da escola Ele conseguia enxergar esse desenho da professora Em todas as placas Paredes Jornais E achou isso muito interessante No outro dia Aconteceu de novo Quando João chegou em casa Foi logo falar com o pai Papai, o que está acontecendo? Cada vez que eu vou para a escola Pintam nas placas Nos livros Nos pacotes Nas paredes As letras que estou aprendendo É que você está aprendendo a ver O que está aprendendo na escola João não entendeu nada E o milagre continuava acontecendo Cada letra que João aprendia Ia logo aparecendo em tudo que é lugar Até que chegou um dia João olhou para uma placa na sua rua E lá estava Rua do Sol E João percebeu Que já sabia ler Que história linda, não é? Acredito que você já saiba ler Mas o meu objetivo hoje É fazer com que você possa ver Que existem muitas palavras Que possuem significados Totalmente diferentes Dependendo de onde elas são empregadas no texto Que são escritas iguais Mas que têm significados totalmente diferentes Veja aqui comigo Esse trecho da história Que acabei de contar para você Quando chegaram na esquina A mãe de João falou Temos que tomar o ônibus Será que vai demorar? Mas que ônibus, mamãe? Nós teremos que tomar O que vai para a sua escola? E como é que você sabe O que vai para a minha escola? Observe as palavras destacadas Tomar o ônibus Se você ouve apenas a palavra tomar Tenho certeza que o que vem na sua cabeça É a ideia de tomar algum líquido Como tomar água Tomar suco Tomar café Refrigerante Sorvete Mas tomar o ônibus? Estranho, não é? Essa expressão É usada apenas Por nós capixabas Nós Aqui do Espírito Santo Usamos essa palavra Para dizer Que precisamos entrar Em um ônibus Para ir de um lugar Para o outro Essa expressão Também é usada Para tomar um táxi Um Uber E etc Da mesma forma Nós capixabas Usamos a expressão Saltar do ônibus Saltar É dar um pulo Mas aqui no estado do Espírito Santo Saltar do ônibus É sair dele Descer Descer No ponto Que queremos Existe ainda Outros significados Para a palavra Tomar Veja esses exemplos Aquela criança Não cansa De tomar O brinquedo Da irmã Vá tomar banho logo Senão Ficará muito tarde Quando a palavra É escrita do mesmo jeito Mas tem muitos significados Diferentes Chamamos de palavras Polissêmicas Estamos falando de Polissemia Não se assuste Não se assuste É só mais uma palavra Da língua portuguesa Que estamos aprendendo Pois palavras Polissêmicas É muito fácil De identificar Para isso Teremos que relembrar Algumas classes de palavras Que já são bem conhecidas por você Veja aqui comigo Lembrando Que classe gramatical É cada um dos grupos Pelos quais as palavras se organizam Tendo em conta As suas funções gramaticais Classe gramatical Substantivo Interjeição Conjução Preposição Adverbio Artigo Numeral Pronome Verbo E adjetivo Como você pode perceber São dez classes de palavras Hoje nós iremos relembrar Apenas o que é substantivo E o que é verbo Pois para identificarmos As palavras polissêmicas Numa frase Precisamos Estar fera Neste conteúdo Vamos relembrar De uma forma Bem rápida O que é substantivo Substantivo Nomeia A todos os seres A todos os seres Isto é Dar nome As coisas Aos seres As pessoas Aos lugares Veja os exemplos Estoujo Estoujo Menina Uma palavra A menina A menina Correu muito Para pegar A bola Observe que Menina E bola São substantivos São palavras São palavras Que estão dando Dando nome Aos seres Menina É uma pessoa Bola É um objeto Então Na classe gramatical Essas palavras São substantivos Observe agora As palavras Correu E pegar Ambas Foram ações Realizadas Pela menina Ela correu Praticou a ação De correr Se Ela vai pegar A bola Pegar Também É uma ação Veja Outro exemplo Ivo Nilza Está feliz Nesta frase A palavra Ivo Nilza É substantivo Pois nomeia Um ser Está É verbo É o estado Que Ivo Nilza Se encontra Agora Nevou Em São Joaquim Nevou É verbo Fenômeno Da natureza São Joaquim É substantivo É o nome De um lugar Que fica localizado No estado De Santa Catarina Na região Sul do Brasil Acredito Que com essas Explicações Você conseguiu Relembrar Bem esse conteúdo E agora E agora Podemos voltar A analisar A frase Que apareceu Na história O menino Que aprendeu A ver Observe A fala De João Mas que ônibus Mamãe Nós vamos Ter que tomar A palavra Tomar É um verbo De ação Como expliquei Anteriormente Se eu Tomar Um copo D'água Estou Praticando Uma ação Se eu Entrar No ônibus Para ir A escola Que nesse Caso É tomar O ônibus Também É uma ação Então A palavra Tomar Além de ser Um verbo É uma palavra Polissêmica Pois é Escrita Do mesmo Jeito Mas tem Um significado Diferente E são muitos Significados Diferentes Mas mesmo assim Pertencem A mesma Classe Gramatical Ou seja A mesma Classe De palavras Todas São verbos Para que você Possa ficar Fera Nesse conteúdo Vamos analisar A escrita Da palavra Polissemia Poli Vem de vários Semia Significados Então Polissemia Significa Diversos Significados Mantém-se Dentro Da mesma Classe Gramatical Vamos Praticar Mas antes Preciso Te lembrar De colocar Seu nome Na lista De presença Aponte A câmera Do celular Para o QR Code Que está aparecendo Aí na tela E registre A sua Vamos fazer A leitura Desta tirinha Do Armandinho No primeiro quadrinho Aparece Armandinho Com uma placa Onde está escrito Vendo o pôr do sol Abaixo Aparece escrito A pergunta Quanto quer Pelo pôr do sol No segundo quadrinho Armandinho Vira para trás E diz Não está à venda Eu estou vendo O pôr do sol No terceiro quadrinho Armandinho Se vira novamente E diz Aproveite Para ver também Questão 1 Qual é a palavra Polissêmica Presente Nesta tirinha? Letra A Vendo Ou letra B Sol Tempo para você pensar A resposta correta Da questão 1 É a letra A Vendo Pois vendo Possui o significado De vender algo E também Tem o significado De ver algo Em ambas situações Estão dentro Da mesma classe gramatical Questão 2 A qual classe gramatical Pertence a palavra Vendo? Letra A Substantivo Letra B Verbo Tempo para pensar A resposta correta Da questão 2 É a letra B Vendo Trata-se de um verbo Questão 3 A palavra Vendo Faz parte De qual Tipo de verbo? Letra A Ação Letra B Estado Letra C Fenômeno Da natureza Mais um tempo Para você pensar A resposta correta Da questão 3 É a letra A Ação Pois Armandinho Está olhando Para o pôr do sol Contemplando esse momento Tão lindo Do fim de mais um dia Você já parou Para contemplar O pôr do sol? Se ainda não Faça esse exercício É um momento Muito lindo Eu contemplo Todas as tardes Pois é o momento Que estou retornando Do trabalho E tenho o privilégio De ver o pôr do sol Todos os dias Resumo da aula Nossa aula Está chegando ao fim Mas antes de relembrar O que aprendemos hoje Você precisa colocar Seu nome Na lista de chamada Caso ainda não o fez Aponte a câmera Do celular Para o QR Code Que está aparecendo Aí na tela E faça o seu registro Hoje Aprendemos O que é Polissemia Uma palavra Polissêmica Tem muitos significados Relembramos As classes De palavras Substantivo E verbo Para o dever De casa Preciso ler Com vocês Esta tirinha No primeiro quadrinho Armandinho diz Sempre dizem Para eu lançar Um livro E então A amiga Responde Legal No segundo quadrinho A menina Pergunta E quando será O lançamento? Armandinho Responde Agora E no terceiro quadrinho Armandinho Lança Joga o livro Para longe O desafio Que deixo Para você É Quero que você Tire Uma foto Desse slide Para depois Você analisar Com calma Essa tirinha Do Armandinho Vou dar um tempo Para que você Tire a foto Cronômetro Na tela Depois Que você Analisar O slide Com a tirinha Do Armandinho Responda Em seu caderno As seguintes Perguntas 1. Qual é a palavra Polissêmica Que encontramos Nessa tirinha? Letra A Livro Letra B Lançar Número 2 Qual dessas palavras É um substantivo? Letra A Livro Letra B Lançar Após você responder Essas questões Envie Uma foto Da atividade Para o QR Code Que está aparecendo Aí na tela Vou dar mais um tempo Para você poder tirar Uma foto Desse slide Também Foi muito bom Ter você Aqui comigo No Dever Em Casa Na TV Fique bem Um abraço Da professora Ivonilza E não se esqueça Mesmo distantes Estamos juntos Tchau 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 Tchau